Eu tenho uma palavra guardada no meu coração e eu confesso a vocês que eu estava meio apreensivo de falar dela novamente, mas eu tenho aprendido que essa questão da repetição, assim como vimos na palavra da oferta, ela é altamente didática e eu preciso que você abra a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do versículo 1, Lucas capítulo 5, verso 1, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava a ele junto ao lago de Genezaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar E respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E digo ao modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua Palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos a narrativa de Lucas no capítulo 5, trazendo na ótica dele, como fora o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Como aconteceu o chamado de Pedro? Lucas narra que o chamado de Pedro vem depois de um momento extremamente desafiador, um ambiente de decepção, onde Pedro está cansado, onde Pedro está frustrado, porque ele não pescou nada. É muito importante nós entendermos que quer em Pedro, quer em Jesus, quer em Paulo ou em qualquer outra pessoa, em mim ou em você, sempre vamos estar expostos aos grandes desafios da vida. Quando você acompanha Jesus discipulando aqueles homens, quando você acompanha Pedro na sua trajetória, e é isso que nós vamos olhar hoje, é importante você entender que a vida nunca foi fácil para ninguém, então também não será fácil para você. O que você pode é com maestria, com sabedoria, tomar algumas decisões assertivas a ponto de amenizar os problemas da sua vida. Quanto mais assertivo você for em suas decisões, no que tange a relacionamentos interpessoais, ao que tange a sua gestão com questões materiais, inevitavelmente isso irá suavizar a sua vida. Ok? Pessoas que aprendem a administrar a sua vida de uma forma assertiva, inevitavelmente são pessoas que sofrem menos. Então, quando olhamos para isso, nós vamos ver Jesus envolto a isso, uma equipe um pouco desfuncional, nós temos Tiago e João querendo sentar em lugares privilegiados, Pedro reclamando do acontecido, Jesus fazendo uma terapia de grupo, ele é incompreendido por alguns na ótica de Judas, que esperava um revolucionário, certo? Tem dificuldade de lidar com André em alguns momentos, com Felipe, sempre foi um grande desafio, mas também para aqueles que resolveram viver com Jesus, o desafio não era diferente. E aqui, eu gosto da trajetória de Lucas, porque Lucas narra algumas coisas muito particulares que aconteceram com Pedro. E o texto que eu expus para vocês aqui, fala do ambiente profissional de Pedro. Pedro está preparado ou se preparando para ir à pesca noturna, junto com seu irmão André, Tiago e João, certo? E com o pai de Tiago e João, Zé Bedeu. Eles têm uma pequena cooperativa de pesca, eles sobrevivem daquilo. Pedro não é aquele que sai à noite para pescar por hobby, ele não é aquela pessoa que se o resultado não for bom, ele tem uma outra fonte de renda. Ele é um trabalhador que sai de casa para obter resultados, para levar recursos para casa. É um serviço pesado, cansativo. Há um ambiente de insegurança muito grande. Ele precisa lidar com uma série de variáveis e de fatores, como o vento, como, certo? Não vou dizer maré, porque eles estão num lago, mas há uma série, certa temperatura da água, uma série de fatores que poderia fazer dele alguém bem sucedido. Me parece que Jesus já escolheu a base de seu ministério pescadores, porque eles não podem ser pessoas fracas. Pescadores precisam aprender a lidar com frustrações. Pescadores precisam aprender a lidar com o cansaço, com o ambiente, né? Convencer o sono, a lutar muitas vezes contra o vento. Me parece que na base de seu ministério, Jesus prepara pessoas prontas para, independente como tenha sido ontem, essas pessoas não podem desanimar, elas têm que prosseguir, elas têm que continuar. Pedro está vivenciando este momento, provavelmente trocando seu barco de lugar, avaliando aquele mar com a ótica de sua expertise, de suas experiências anteriores, para você ter noção. Um pescador, certo? Profissional, ele é tão hábil que ele pode perder uma rede no mar e saber onde a rede está. Eu não sei se você já pescou com alguém assim, que às vezes a rede solta e você olha para o mar e é tudo igual, você não tem um ponto de referência. Mas a habilidade é tão grande que ele consegue muitas vezes passar uma garateia, certo? Colocar alguma coisa para recuperar essa rede. Quando nós olhamos a habilidade de Pedro, ele é habilidoso, ele vai pescar a noite toda, mas aquele dia ele não pesca nada. O dia está amanhecendo e ao olhar para o fundo de seu barco, o que Pedro vê é um vazio, não tem grana, não tem dinheiro, não tem recursos e é assim que ele vai voltar para a praia. Tudo bem, o pescador sabe que um dia é do pescador e o outro dia do peixe. Ele sabe que não dá para ganhar todas, não dá para vencer todas. Ele precisa estar pronto para entender que algumas adversidades e batalhas nós vamos perder, mas nós não vamos perder a guerra. Essa é a grande verdade. Mas batalhas nós precisamos estar preparados para lidar com frustrações, com perdas, com danos, com traições, com perseguições, com adversidades. Essa caminhada cristã não é feita para a gente mole, pelo menos no que tange a vida. No que tange a salvação, o que nós precisamos é crer em Cristo, mas é muito mais do que ser salvo. Antes de ir para lá, nós temos uma vida para apresentar aqui nesta terra. Pedro está vivendo isso e o que ele olha é o dia amanhecendo, o sol, o tão desejado sol para a maioria, certo? Daqueles que esperam amanhecer para trabalhar, é a resposta de que aquela noite foi frustrante para Pedro. Ele não pegou nada, nada. O que ele tem é cansaço. Volta para a praia com seus amigos. Eles estão provavelmente em duas embarcações. Com barcos vazios, Pedro olha agora para a sua rede. E o que tem na rede é exatamente o que ele não gostaria que tivesse, trabalho. Apesar de não pegar nada, a sua rede voltou suja. As algas, as sujeiras estão na rede. Ele não pode deixar e guardar a rede suja daquele jeito. A umidade, inevitavelmente, ela vai danificar as malhas da rede. O ontem foi ruim e o que ele deixou? Resíduos desagradáveis. Mas se eu não tirar esses resíduos do ontem, a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal. O resíduo de ontem se acumula com o de hoje. O de hoje, que um de amanhã e já já você está pessimista, negativista, olhando para a vida com uma perspectiva de fracasso e achando que não há sucesso para você. Eu não sei como foi seu ontem, mas Deus manda te dizer se ele foi bom ou ruim, ele passou. Se ele foi bom o suficiente, ele não foi bom o suficiente para te dar condições de viver dele o resto da vida. Se ele foi ruim, ele não foi ruim e danoso o suficiente para matar você. Ele passou. Bom ou ruim? Se você ganhava muito dinheiro ou não ganhava nada. Se você tinha muita saúde ou estava doente. Não interessa como foi seu ontem. Hoje de manhã eu falei sobre o passado como um dos fundamentos aqui para os casais. Mas Pedro é alguém que consegue olhar para suas redes e dizer, eu estou cansado, mas eu vou lavar. Eu estou cansado, mas eu vou limpar. Eu vou tirar. Por isso que depois de um dia exaustante ou exaustivo, é importantíssimo lavar suas redes. Todos os dias, pegue alguns minutos para dobrar seu joelho. Às vezes nem de doelho dobrar dá. Às vezes você, certo, está deitado ou está sentado. Não sei, ou está dirigindo, mas tire uns momentos para falar com Deus sobre as suas redes, sobre as malhas de suas emoções, sobre aquelas coisas que você gostaria que fossem diferentes, mas não foram. Pedro está lavando sua rede. Ele vai para casa dormir. É isso que ele quer. Ele quer descansar. Por quê? Porque à noite ele vai pescar de novo. Mas ele não pegou nada, pastor. Não é a primeira vez de Pedro. provavelmente ele não pegou nada muitas vezes. E apesar de toda a frustração, ele sai para pescar de novo, de redes limpas. Ele vai sair para pescar. É importante você entender isso. Vocês sabem o conceito e a visão que eu tenho de casamento, mas eu não sei o que aconteceu com o seu casamento anterior. Eu só sei que a sua vida não terminou e você precisa prosseguir. Eu não sei o que aconteceu com o seu emprego anterior. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu preciso que você entenda, se você quer andar com Jesus, você vai receber dele forças para prosseguir, porque o justo vive da fé. Ele não retrocede. Ele vai adiante para a conservação da sua alma. É assim que funciona. Por pior que tenha sido ontem, levanta a cabeça, lava essas redes e vamos embora pescar de novo. Eu sei que é terrível para mim falar isso, mas não deu certo, casa de novo. Tente de novo, faça de novo, faça novamente, não entregue os pontos. Ao lado dele você pode, certo, viver coisas incríveis. É lógico que eu falei casa de novo, mas tenho uma série de restrições no que diz respeito a isso. Mas vamos voltar aqui. Nesse ambiente, Pedro lava suas redes. Quando vem na praia, Jesus provavelmente trazendo consigo um grupo que ainda não era um grupo tão grande de pessoas. Vem ele envolto numa multidão. A multidão já o apertava para querer ouvi-lo e Pedro está terminando de lavar suas redes, jogando no barco e ele vai para casa comer alguma coisa provavelmente e vai dormir para pescar de novo. Jesus vem andando na praia e entra no barco do Pedro. O texto não diz que ele pediu para entrar. Ele entrou e falou, bota seu barco na água porque eu estou a fim de pregar, porque está ruim de pregar aqui. Vou fazer do seu barco um ambiente de pregação. Pedro deve ter pensado. Se você olhasse para o Jesus lá da frente, você diria, nossa, que honra, puxa vida, eu queria ser dono do barco. Se você já soubesse quem era, agora se há um cara, entra no teu barco e diz, vamos, você falou, maluco, que parada dessa? Rapaz, estou cansado para caramba, vou comer um negócio e vou dormir. Mas como provavelmente Jesus estava envolto numa pequena multidão? Pedro cede o apelo, puxa o barco e ancora, estabiliza o barco para Jesus falar daqui ou do barco para a multidão. E Pedro está lá também. Olha como é que Jesus é. Pedro estava cansado? Sim ou não? Pedro está com sono? Sim ou não? Se Jesus usa o barco e não leva Pedro? Provavelmente Pedro ia falar, Jesus, vamos ancora aqui, valeu? Prega aí, depois dá uma puxadinha, porque eu vou para casa dormir. Pedro está dentro do barco, ou seja, não tem rota de fuga. Jesus está pregando e ele está lá. Está com sono? Sim ou não? Mas está lá no barco, porque tem dia que você vem para a igreja com sono, sim ou não? Isso. Pedro está preocupado porque não pegou nada, sim ou não? Tem dia que você vem também. Eu imagino Jesus falando, né? Vou te levar para o céu. E Pedro estava falando, precisa de um peixe. Certo? Já, já vou mandar o Espírito Santo. Ele falou, rapaz, o que eu vou falar com a minha mulher que não peguei nada? Sim. Você já veio para a igreja assim? Com a mente em outro lugar, cansado, com sono. Sim. Eu esse dia estava pregando, eu vi que tinha uma turma cansada na igreja e falei assim, quem quer ir para o inferno? Fala amém. Loutor, dois ônibus. Eles estavam tão cansados e desconcentrados, coitado. Certo? Mas eles estavam ali. Isso é legal. Talvez hoje você está aqui cansado, aborrecido. Se eu perguntasse para você hoje, por que você veio à igreja? Você nem sabe. Sabe qual seria a sua resposta? Ou é hoje, não é domingo? Certo? Então, para e pense. Pedro está lá. Jesus entrou e falou, vamos embora, Pedro. Entra aí, meu filho. Eu vou pregar. Pedro deve ter falado. Tanto barco. Justamente o meu. Jesus está lá pregando, pregando, pregando. Quando de repente Jesus fala a palavra que Pedro provavelmente mais queria ouvir. Qual era? Amém. Já esteve no culto assim? Você fica doido. Que hora acaba, hein, gente? Amém. Pedro falou, graças a Deus. Vão dormir? Jesus falou, vamos pescar, Pedro. Pedro falou, pescar. Nossa, fiz isso a noite toda. Peguei nada. Se de noite não peguei, de dia não vou pegar. Aliás, ele deve estar me chamando, porque é carpinteiro. O pescador aqui sou eu. Pedro falou, ó, falar a verdade para o senhor. Deixa eu abrir meu coração que nós estamos nos conhecendo agora. Pesquei a noite toda, ó, mestre. Tá? Não peguei nada. Dá uma olhada aí para ver se tem algum peixinho. E pior que não pegar nada, gente, é ver o outro barco chegar cheio de peixe. Eu não sei se tinha. Mas pior que não ter resultado é ver os outros tendo. Eu falo isso sempre. Não sei você, eu falo de mim. Não sei como é que eu ser lido com isso, mas me dá uma frustração. Eu não falo. Você tem inveja? Não, né? Pois é. Eu queria não ter, mas eu tenho. Você compara os seus números com os dos outros? Não compara. Eu sou, pense num cara que eu sou muito bagunçado. Não sei nem como é que eu sou pastor. Porque para mim ser o que eu sou, eu tenho que lutar tanto contra mim mesmo, que é terrível. Aí eu vejo os outros. Pessoal não... Esse dia o cara falou comigo, pastor, olha só, hoje eu vivo uma vida com Cristo. Passa uma mulher bonita. Eu não olho. Eu não sinto nada. Falei, cara, sai de pé de mim que eu vou contaminar. Eu vou estragar você, rapaz. Eu sou má companhia para você. Você consegue entender? Nós estamos num processo evolutivo, sim, de caminhada, crescendo. Pedro está ali vivendo o momento dele. E Jesus diz, vamos pescar? Ele falou, vamos, vamos. Mas não peguei nada, a noite toda não peguei nada, 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 nada. Mas, eu não sei se foi ironicamente, porque o pescador era Pedro e não Jesus. Pedro diz assim, vamos pescar. Então vamos. Onde eu jogo a rede? Onde? Só vou lançar a minha rede onde o senhor? E Jesus, para dificultar, falou, então leva o barco para o fundo. Não podia trazer os peixes para o raso. Leva o barco para o fundo. Olha, vai, Pedro. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, quer ver? Vamos embora. Sujar a rede, de novo. Vamos embora. Por quê? Quando ele entra na nossa vida, gente, tem hora que ele manda que façamos coisas que não dá para entender. E não busca entender. Obedeça. Porque não há brincadeira dessas, você se lasca. Pensa que o cara está na guerra, está na guerra, está na guerra. O comandante fala, todo mundo no chão. Um se jogou e o outro falou, no chão, por quê, gente? Para quê? Morreu. Tem ambiente que você não tem que parar para pensar, porque o senhor obedece primeiro e vê depois. Tem gente que quer ver primeiro e obedecer depois. Acaba se atrapalhando. Pedro foi lá, jogou a rede e o que veio? Veio o que ele esperava à noite. Está cheio de peixe. Pensa. Ele gritou para os outros amigos, pegaram o outro barco, foram lá os dois barcos, ajuntaram tudo, está um olhando para o outro, os quatro provavelmente, olhando. O que é isso, cara? Ele pesce para caramba. Caramba, nunca peguei peixe nesse horário. Pois podia vir pescar com a gente sempre. Então, boa companhia de pesca. Chegou no barco, Puxaram para a praia. Pedro falou, Aí, Jesus, valeu, hein? Tamo junto. Mas já vi que o senhor é um homem diferente. O senhor é um homem santo e eu sou um homem pecador. Então, faz o seguinte, não dá para nós viver juntos. Valeu, obrigado pelo peixe. Pode ir embora. Estou satisfeito com o que eu ganhei. Tem gente que se satisfaz com tanto, tão pouco. É só receber uma bênção que vai embora. É só receber o que quer e vai embora. Deus não quer viver com você um momento. Deus quer viver com você uma história. Ah, mas eu não mereço. Ele é um uniciente. Que você não é bom, ele já sabe, não é de hoje. Que você não presta. Aliás, esse dia alguém falou comigo, Pastor, estão falando tão mal de mim. Eu falei, fique tranquilo que essa pessoa não te conhece direito, e não sabe o tão ruim que você é. Essa é a grande verdade. Pedro agora vai ouvir de Jesus algo extraordinário. Jesus diz, Pedro, eu entrei no seu barco para te fazer pescador de homens. Vamos comigo agora que o negócio... Vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos. Só não vai ser no barco. Pelo menos no que diz respeito a esse tipo de pesca. Vem comigo e eu vou te fazer pescador de homens. Eu gosto da narrativa de Lucas, ainda que venha um pouquinho fora da colocação. O texto diz que Pedro leva Jesus para sua casa. Na história bíblica, nós já vimos Jesus na casa de algumas pessoas, de uma forma muito esporádica. Mas da de Pedro, não. Ok? Você vai a Cafarnaum, está lá a casa da sogra de Pedro. E ali Jesus fez uma base. Eu gosto dessa coisa, do cara que tem um encontro com Deus, mas o primeiro lugar que esse cara leva a Deus é para dentro da sua casa. Pedro é um exemplo de que o verdadeiro crente começa em casa. De que os verdadeiros milagres começam na sua vida particular. Jesus vai para a casa de Pedro porque Jesus disse, eu vou viver com você uma história. Pedro era casado, apesar da Bíblia não falar da esposa dele. e ali Jesus vai operar um milagre naquela casa, naquela família. Por quê? Porque estava lá a sogra, provavelmente, a esposa de Pedro, algumas pessoas da comunidade. É porque às vezes nós imaginamos as casas da Bíblia e o bairro como se fosse o nosso. Mas Cafarnaum, nos lugarejos menores naquela época, era basicamente uma cozinha comunitária. Era quase como uma estrutura onde a construção era meio circular, ok? e ali no centro se tinha uma cozinha bem próxima de uma cozinha comunitária. Era mais seguro para se controlar as crianças, para compartilhar. As casas, na verdade, elas tinham a função, pelo menos, da classe mais baixa, apenas para abrigar as pessoas à noite para descansar. É muito quente, não dava para ficar. Então, quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo naquela casa, é a extensão do que Jesus estava fazendo na vida de Pedro. Quando Jesus vai para a casa dele, chega lá e encontra uma pessoa doente, quando Jesus cura aquela pessoa, o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte, minha história não é apenas com você, eu quero mostrar a você que se eu for contigo, eu posso guardar e intervir na sua casa. Eu posso fazer por sua família o que você não pode fazer, Pedro. eu posso fazer isso. É importante nós entendermos como Pedro vai viver essas coisas. Ele viveu coisas com Jesus que ninguém viveu. Ninguém viveu o que Pedro viveu. Ele viu, ele presenciou coisas, ele ouviu coisas de Jesus que ninguém ouviu. Para trás de mim, Satanás, se eu falar isso com o discípulo aqui, provavelmente o cara nem volta. O senhor me chamou de Satanás? Satanás é o senhor, sua mãe. Jesus falou, ô Pedro, amanhã você vai me negar? Três vezes. Ele falou, vou nada. Ele falou, vamos ver, antes que o galo cante, você me nega três vezes. Para ele, pense, na história que este cara viveu, ele viu a transfiguração, ele presenciou e experimentou coisas extraordinárias, sabe por quê? Porque ele aceitou o convite. Não foi fácil para Pedro. Não foi. Tanto não foi fácil que Pedro volta a pescar, achando que não tinha mais possibilidade dele seguir. Mas ele andou sobre as águas. ele teve o privilégio de ver Moisés e Elias na transfiguração. Ele viu milagres acontecer na sua casa, no seu barco, na sua vida, por causa do seu nível de entrega. O grande desafio desse ambiente que nós estamos vendo são pessoas que não estão preparadas para as adversidades, para os problemas, para as crises, para as palavras que não são agradáveis, pelas versões que falam a nosso respeito. Às vezes, não serem tão confortáveis. Quando pessoas falarem de você, duas coisas podem acontecer. Elas podem estar falando verdades. E quando alguém falar de você verdades que precisam reposicionar você, não se preocupe, reposicione-se. Mas o que elas podem falar de você é mentira. Então, a única forma de falar de seus erros será mentira a seu respeito. Nós precisamos entender e vivenciar isso. A vida cristã não é para amadores, como a turma tem brincado. Não é para gente mole, não. Lá vai o Pedro, é verdade. É muito legal estar vivendo aquilo tudo? Sim. Mas vai ver onde eles andavam, onde eles sentavam para comer, vai ver onde eles dormiam. vai ver se eles eram bem recebidos em todos os lares. Vai ver quando Pedro, Jesus, entrava num ambiente que Pedro ficava de fora, o que é que as pessoas vinham conversar com ele? Seu, aí, mestre, tem demônio. Isso é comilão. Isso anda com pecador. Isso não é gente boa. Isso é um charlatão. Isso. Você acha que é só você que hoje ouve falar da igreja? ou mal da igreja? Ou mal de Jesus? Não. Pessoas que vão andar com ele sempre tiveram que sobreviver a tudo isso. Nós precisamos entender isso. Pedro está lá, é verdade, aproveitando oportunidades de andar sobre as águas. E eu gosto disso. Mateus 14, a partir do 22, Jesus disse aos discípulos vão para o outro lado que eu vou mais tarde, eu vou despedir a multidão primeiro. Eles vão, escurece, Jesus não aparece. O vento é contrário a uma dificuldade. Preste atenção. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, Jesus repreende o vento e o mar, o que indica que ele tem autoridade sobre vento e mar. Mateus 14, 22, ele manda os discípulos atravessarem o mar e o vento era contrário. Aquele que manda eles irem, não avisa o vento que é para cooperar, porque Jesus não está querendo cooperação para aqueles discípulos. Jesus está dificultando para eles, porque está forjando eles, porque está preparando eles. Você sabe por que seu casamento enfrenta a crise? Não é para você se divorciar, é para você se tornar um homem melhor, uma mulher, melhor. Sabe por que que você precisa enfrentar diversidades financeiras e muitas vezes passar um período com poucos recursos? Que é para você aprender que a mão do Senhor é a seu favor e você precisa aprender a gerenciar as coisas. Mas não, todas as vezes que a oposição vem, nós achamos que ela vai nos destruir. Jesus está forjando os seus discípulos, está lá, todos eles, três horas da manhã, tudo escuro, envoltos, molhados, preocupados, quando de repente aparece andando sobre as águas, ele, as pessoas gritam, é um fantasma, tem alguém andando sobre as águas, isso é um absurdo, e Jesus disse, calma gente, sou eu, calma, sou eu, estava lá, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, certo, Bartolomeu, estava lá, Judas, Judas e Iscariotes, estavam lá todos os discípulos, todos os discípulos, todos estão vendo um vulto andando sobre as águas, e esse vulto que está sobre as águas, ele está dizendo uma coisa, eu sou Jesus, ele dizia o quê? Repita para mim, o que é que o vulto dizia? Eu sou Jesus, está lá para todo mundo, o culto hoje está para todo mundo, Jesus está aqui para todo mundo, o Espírito Santo está para todo mundo, a palavra está para todo mundo, o louvão está para todo mundo, a apresentação do bebê foi para todo mundo, mas que oportunidade é essa que todos podem receber? Naquele ambiente onde todos estão vendo a mesma coisa, Pedro disse, Senhor, se é o Senhor, eu quero andar em cima da água, eu quero andar sobre as águas, eu quero andar sobre as águas, eu, eu, Jesus disse, se você quer andar sobre as águas, então saia do barco e ande sobre as águas, não vai dar para você andar sobre as águas dentro do barco, Pedro vai lá fora para viver o que ninguém está vivendo, Pedro vai lá fora para provar o que ninguém está provando, Pedro vai lá fora para ter a experiência que ninguém está tendo, sabe qual é o grande problema? irmãos, é que nós queremos experiências de pessoas que fazem coisas que nós não fazemos, nós queremos viver coisas extraordinárias, mas nós não fazemos nada de extraordinário, nós queremos viver o incrível, provar o sensacional, gostamos das experiências dos outros, mas sequer imaginamos o que pessoas fazem para viver tais experiências, o que nós sabemos é que somos frágeis, e que há alguma vantagem nessa pessoa que nós ainda não descobrimos, por isso que ela vive coisa que nós não vivemos, não é assim que funciona, estamos aqui e a oportunidade é para todos, Deus não tem filhos preferidos, mas pessoas saem daqui para tomar decisões, diferente das outras, e decisões, elas geram, movimentos e reações a nosso favor ou contra nós, Pedro sai e anda sobre as águas e onze discípulos ficam olhando o Pedro andando sobre as águas, porque Jesus gostava mais de Pedro? Não, porque Jesus preferia Pedro? Não, porque Pedro foi o primeiro Papa? Não, porque Pedro não tem a ver com o que Pedro era para Jesus, tinha a ver o que Pedro era capaz de fazer por aquele momento, nós precisamos olhar nossa vida numa perspectiva mais ampla, Pedro disse, eu quero andar sobre as águas, não tinha nada para fazer lá fora, só tinha a experiência de voltar dali com um milagre, poder dizer para todos, eu estava de noite num ambiente, eu já tinha vivido com ele uma pesca extraordinária, eu já tinha vivido com ele um milagre na minha casa, mas ele me mostrou que no meio de tantos discípulos, alguns podem viver coisas muito particulares, simplesmente porque são capazes de fazer coisas que outros não fazem, se posicionar como outros não se posicionam, Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, sim, mas um dia Jesus disse para ele, Pedro, o diabo, olha que coisa interessante, ele me pediu para agir sobre a sua vida, que história, pô gente, aí é meio louco, não é? então quer dizer que o diabo precisa da autorização de Deus para mexer na nossa vida? bom, isso também dá para ir no Velho Testamento e dar uma olhadinha em Jó, tendo de vista o meu servo Jó, íntegro, fiel, que me teme, que se desvia do mal, o que o diabo disse para Deus? mas também tudo que ele tem o Senhor protege antes da Bíblia dizer que Deus protegia tudo o que era de Jó, a Bíblia diz que Jó vivia uma vida íntegra, aí eu pergunto a você, quem é que protegia a vida, a casa e os bens de Jó? Deus ou Jó? Jó, era ele, para o diabo agir na sua vida, você tem que autorizar você autoriza, é você que fecha a porta, você viu a palavra de oferta? é você que fecha a porta ou abre a porta, é você que fecha a porta ou abre a porta da sua casa, é você que fecha ou abre a porta de suas emoções, é você que faz isso, a grande questão gente, é que nós estamos aguardando um Deus que nos transforma e a Bíblia não diz isso, não diz, a Bíblia não diz que Deus vai te transformar, a Bíblia diz transformai-vos, Jacó vira Israel? Sim, quem transformou Jacó em Israel? Jacó, quando ele diz eu não quero mais, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero, chega, eu não vou te deixar antes de você me abençoar, que benção o cara quer? O cara é rico, cheio de filhos, o cara é próspero, esse é Jacó, mas ele diz, mas eu quero ser mais do que isso, e o anjo diz, como é que é seu nome? ele diz, o meu nome é Jacó, ele diz, então a partir de hoje, seu nome não é mais Jacó, seu nome é Israel, quem transformou Jacó em Israel? Foi o próprio Jacó, quando ele decidiu que a vida de Jacó não cabia mais nele, quando é que nós vamos olhar para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso estilo, e vamos descobrir que ele não tem a ver com o nosso futuro, ele tem a ver até com o nosso passado, mas chegou a hora de mudarmos de fase, de mudarmos de vida, Pedro vai viver isso, é isso, é isso que ele experimenta, mas um dia, Jesus explica a ele como as coisas são, eu vou ter que morrer, e Jesus disse, então, quem vocês dizem que eu sou? quem? Uns disseram, o senhor Elias, João Batista, e Jesus disse, Pedro, eu quero a sua opinião a meu respeito, você que eu fiz um milagre no seu barco, você que eu fiz um milagre na sua casa, você que eu permiti que andasse sobre as águas, quem você diz que eu sou? Pedro disse, o senhor é o Cristo, o filho de Deus vivo, o senhor é o salvador, esse é o senhor, o senhor não é Elias, o senhor não é João Batista, o senhor não é Jeremias, o senhor não é nenhum dos profetas do Velho Testamento, Jesus disse, bem fizeste tu, Simão Barjonas, que não respondesse segundo a carne e o sangue, mas o Espírito do meu Pai que está sobre você, eu imagino Pedro falando, é isso aí, está vendo? Espírito de Deus sobre mim, Espírito de Deus sobre mim, Jesus falou, mas eu preciso avisar vocês, eu vou morrer, e o negócio vai ficar difícil, a chapa vai esquentar, Pedro falou, morrer nada, rapaz, faz não, faz não, morre não, Jesus, Jesus falou, ah, Satanás, alguém deve ter falado, Satanás, certo? O cara estava cheio de Deus, agora já está cheio, o Pedro, imagine nós, certo? Jesus falou para ele mais à frente, antes do galo cantar, você me nega? Três vezes, Pedro falou aí, nego nada, fique tranquilo, eu morro com o senhor, a guarda chegou, vazou todo mundo, todo mundo, todo mundo, eu gosto do Pedro, gente, eu gosto do Pedro, já estou terminando, Pedro foi embora, mas não foi, sabe? Você conhece aquele crente, que vai, mas não vai, ele sabe? Às vezes parece que o cara desviou, o cara está, cadê o cara, desviou? Cadê? Você conhece os crentes assim, estão, mas não estão, Pedro estava lá, mas não estava, porque ele estava escondido, olhando Jesus, de longe, aí perguntaram a ele, ô cara, você não estava com Jesus? Ele falou, Jesus? Jesus? O cara dos milagres, ah não, não, isso aí eu vou dormir, não, certo? Não, você não estava com Jesus? Jesus? Que Jesus? Não, eu não sei quem ele é não, só até ouvi falar, e o supiscador, uma mulher perguntou, você estava? Aliás, ela nem perguntou, em algumas traduções, ela afirmou, você estava, você é um, um deles, ele falou, não sou garota, confusão, é outro, outro Pedro, ela falou, você, você é igualzinho a ele, você se parece com ele, você fala como ele, você anda como ele, você, você estava com ele, Pedro, você é da gangue, Pedro começou a falar, sei lá, com os palavrão, também não sei, não sou obrigado a saber tudo, falou umas coisas lá, esquisitas, mas sabe o que eu aprendo nessa história, que tem gente que luta para falar que é com ele, e os outros falam que não é, tem gente na igreja que fala assim, sou crente, e o outro fala, hã? eu ando com Jesus, você está confundindo, você anda com o outro, o concorrente, o doutoridente, certo? Tem sim, tem gente que não precisa nem falar, se você tentar falar que não é crente, você vai para a universidade, para a faculdade, você vai, você fala, você é crente, fala, não, não sou nada, você tem cara de crente, tem cheiro de crente, você é crente, não sou, não sou, sou pecador, mas pecador também sou, você é crente, você é crente, aí quem é que cantou o tal do galo? Engraçado, a gente faz cada pergunta idiota, né? Estava eu na última caravana em Israel, um imbecil, imbecil, está gravando? Imbecil, é um imbecil, que disse, supostamente, que o galo, era uma desgramada, uma trombeta, que se tocava, alguém já escutou falar isso? Palhaçada, está assim de galo, lá, e não é de hoje, que os galos, é um imbecil, que falou isso, aí eu fui falar, passei uma vergonha, porque escutei uma praga, de uma besta, e acreditei, num fake news, no meio da caravana, 50 pessoas, eu falei, vem cá gente, esse negócio de galo, galo era uma trombeta, assim, pensa, pensa, o que eu queria sumir, queria virar petróleo, você está rindo, mas é sério, então Jesus falou, onde do galo cantar, você me nega, quando o galo, quando ele negou, a terceira vez, o galo, pensa, claro, pensa a cara do Pedro, e Lucas diz, que Jesus estava olhando, para o Pedro, depois você lê, que eu não vou nem falar onde, mas está logo na frente, eu imagino Jesus olhando para o Pedro, logo depois que negou, Pedro, não sabe quem eu sou não, estava morando na sua casa, filhos, lembra, tudo bem que eu curei sua sogra, deve ser isso, que deu um litígio entre a gente, ou não, Pedro voltou a pescar, gente, chateado, burricido, sabe, voltou a pescar, está ele pescando, volta com o barco, vazio de novo, oh Pedro, quando eles estão quase voltando, tem alguém lá na praia, com a fogueirinha, com o peixinho assado, ó, só, mexendo no peixinho, o João, que enxergava melhor que o Pedro, falou, oh Pedro, Jesus morreu, Pedro? Pois é, aquele que está lá, eu acho que é ele, Pedro deve ter falado, nada, tem tanta gente que parecendo com ele, que já até me confundiram, João falou, Pedro é o mestre, aí Pedro não aguentou, ele já pulou do barco, sempre estabanado, já vai ele correndo, tudo para Pedro era no extremo, ou era tudo, ou era nada, ele era desse jeito, mas Jesus sabia, aí chegou lá do outro lado, devia estar com medo também, né gente? se fosse eu, eu não ia sozinho, igual o Pedro foi, é ele, João, mas ele não morreu, João? Não, vamos esperar para ir todo mundo junto, que é mais seguro, vai que é The Walking Dead, um negócio assim, né? Chegou lá, Jesus olhou para o Pedro, para o Pedro, e disse, Pedro, você me ama? Pedro deve ter lembrado, deve ter pensado, amar eu amo, mas tem hora que é difícil, Jesus falou, então apacenta, as minhas ovelhas Pedro, Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? Se usou, três verbos diferentes, eu não vou entrar em questões, disso, porque para mim não precisa, pelo que eu estou entendendo, uma coisa era muito forte, no interior de Pedro, as três vezes que ele negou, então Jesus tinha que trazer o três novamente, para tratar, e três vezes ele pergunta, você me ama Pedro? E Pedro diz, o senhor sabe, mas não é fácil, e Jesus devia estar, dizendo para ele, que é fácil, eu não sei, ou que é fácil, certo? eu sei que não é fácil, mas eu sei que vai valer a pena, Pedro, apacenta, as minhas, ovelhas, evangelho nunca foi para pessoa fraca, não, morar no céu, é a coisa mais fácil que tem, para morar no céu, eu preciso do só do visto, do passaporte para entrar, e ele é Cristo, mas para viver na terra, enquanto não vamos para o céu, aí temos que aprender a ser gente, amigos, vamos precisar ser irmãos, filhos, filhos, sogras, cunhados, vamos precisar ser colaboradores, patrões, chefes, vamos precisar, vencer a nós mesmos, para virarmos, gente, hoje tem muita pessoa, sem gente dentro, faltando gente, dentro das pessoas, vamos sair daqui, para entendermos, que o evangelho, precisa ser pregado, e muito mais, do que pregado, com palavras, vivido, e como Pedro, como o pescador, que venceu, suas decepções, que ultrapassou, as barreiras, que caiu, que levantou, que ouviu coisas boas, que ouviu coisas ruins, que em momento, compreendeu, o que ninguém compreendia, que no momento da prisão, tentou, matar o soldado, essa foi a vida dele, só que como eu digo, sempre aqui, o Pedro já passou, o Paulo já passou, já passou a história, do Davi, do Salomão, do Abraão, do Jó, agora é o Cláudio, o Osias, o Eliezer, a Adriana, a Apoliana, agora é o Washington, então, agora é o Pedro, é o Paulo, agora é a nossa vez, e o Evangelho, precisa continuar, sendo pregado, mas ele continua, sendo para a gente, mesmo assentado, eu quero que você, curve a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus, às vezes, queremos, viver e sentir, coisas extraordinárias, queremos um relacionamento, inicial, com profundidade, entramos, ó Deus, e sem entendimento, sem comunhão, sem nenhum desenvolvimento, relacional, queremos sentir, ver, ouvir, ter prognósticos, do futuro, às vezes, assim somos, ó Deus, e não entendemos, que o relacionamento, precede, os sinais, que precisamos, independente do ontem, da frustração, dos questionamentos, dos pecados, independente, do que as pessoas, pensam, e acham, e falam, a nosso respeito, e diga-se de passagem, ó Deus, às vezes, elas tem razão, do que falam, a nosso respeito, talvez, não tem moral, para nos julgar, para nos condenar, mas não falam mentiras, a nosso respeito, quando dizem, quem somos, e o que fazemos, mas o Senhor, sempre soube disso, e mesmo assim, sempre nos amou, nos entendeu, e nos deu oportunidades, abrimos hoje, ó Deus, o nosso barco, e falamos, para o Senhor, pode entrar, porque nós vamos, com o Senhor, para uma nova vida, ajuda-nos, ó Deus, pois carregamos, o teu nome, carregamos, a tua imagem, é a responsabilidade, de sermos visto, como alguém, que te representa, move o coração, das pessoas, que querem andar contigo, mas se portarem, de forma indecente, postando coisas, que sujam o nome delas, de suas famílias, de sua igreja, e pior Senhor, sujam o teu nome, mantendo relacionamentos, que te envergonham, ó Deus, porque querem viver, uma vida, dupla, por isso, que a tua palavra diz, que os pés, de uma pessoa, não tem condições, de estarem, em dois barcos, ao mesmo tempo, leva-nos, aos nossos lares, ó Deus, para mais uma semana, que começa hoje, de luta, é verdade, de requerimento, de postura, de posicionamento, de desafios, mais de glória, da manifestação, do teu poder, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, o nosso casamento, abençoa os nossos filhos, pois não criamos filhos, para te envergonhar, ó Deus, para envergonhar, o teu reino, e para perdê-los, para o mal, que o nosso casamento, seja uma referência, no que diz respeito, a resiliência, não a perfeição, ó Deus, que a nossa vida financeira, seja ajustada, de forma, que não devamos nada, a ninguém, ó Pai, e que todos os nossos compromissos, sejam saudados, te entregamos, ó Deus, a nossa vida profissional, a nossa saúde, ó Deus, mas mais do que tudo, a nossa caminhada de fé, continua conosco, Senhor, porque vamos em frente, mesmo com barcos vazios, vamos lavar as redes, e pescar de novo, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam, e todo o povo do Senhor,